Música Tradicionalizar uma marca é algo raro em um mundo globalizado e muito competitivo. Portanto, o nosso líder de hoje, junto com a sua família, são responsáveis pela consolidação de uma empresa de sucesso. Estou falando do empresário Daniel Lima, casado e pai de duas lindas filhas. Nascido em 11 de julho de 1981, teresinense, formado em administração de empresa pela UFP, Universidade Federal do Piauí. Desde os 17 anos, sempre trabalhou na empresa Princesa do Sul, uma tradicional empresa no ramo de transporte de passageiros e cargas do estado do Piauí, onde inclui ainda, nas suas empresas, a aviação Transpiauí. Hoje, junto com as suas irmãs e primos, fazem parte da quarta geração deste grupo. Posteriormente, e mais uma vez com a sua irmã e primos, fundaram outra empresa, a Expresso Floriano, também no ramo de transporte de passageiros e cargas. E eu vou conversar com ele aqui, saber esses desafios que ele enfrentou durante a vida dele. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa Líder Piauí. Muito obrigado, Mazula. É um prazer ter você aqui. Você faz parte da quarta geração da sua empresa. Nós sabemos que, historicamente, dentro de uma empresa familiar, essa sucessão é algo muito complexo, muito difícil até. Você consegue entender como aconteceu essa transição? Nós fazemos parte de uma família muito unida, de uma família muito simples, de uma família que é dedicada ao trabalho. Nunca esquecemos as nossas origens, de onde nosso bisavô começou, de onde nosso avô continuou, nossos pais. E hoje a gente tem esse compromisso, essa obrigação, essa responsabilidade de continuar. A essência da empresa, dos bisavós, dos pais, permanece ainda. E claro. É muito importante. Mas vocês conseguiram imprimir um ritmo diferente? Isso. E desafios aconteceram nessa transição? Mesmo com essa união, mesmo com essa simplicidade, existiu alguma coisa nesse sentido? Mas os desafios são diários. As dificuldades são diárias, as dificuldades que o mundo globalizado traz para a gente, que a sociedade cobra, que nos faz com que a gente tenha uma obrigação imensa no que diz respeito à responsabilidade social, responsabilidade com nossos colaboradores, uma empresa que hoje tem 400 colaboradores no seu grupo. 400 funcionários. Isso. Muita gente. Já temos muitos empregos indiretos. E temos uma operação muito grande, Piauí, Maranhão, Bahia, Goiás, Distrito Federal. E isso faz com que a gente se empenhe, mas ao mesmo tempo a gente faz com que a gente traga as nossas essências e atualize e adapte isso a essa realidade, às novidades que hoje o mundo está cobrando. Você, na sua vida inteira, teve uma pessoa do seu lado, até certo ponto, que te serviu como exemplo. Estou falando, você sabe disso, conheço um pouquinho da tua história, o teu pai. Esse pai foi fundamental nessa transição, o exemplo dele? Quais foram as influências que ele trouxe para a sua vida hoje na tua empresa? O meu pai foi um cidadão muito trabalhador, que durante toda a sua vida se dedicou a essa empresa, a sucessão dele, da terceira geração que era dele. E foi um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de competência, de trabalho, de humildade, de paciência. E, acima de tudo, mostrou para a gente que nós temos que trabalhar com respeito ao próximo e, acima de tudo, com um pulso firme, defender o que é nosso, defender o nosso Estado, defender a nossa empresa e as pessoas que trabalham junto com a gente. E isso faz parte do seu dia a dia, com valores fundamentais. Não tenho dúvida. Quando você começou, você era um jovem. Um jovem aspira coisas distintas de um adulto. Isso, 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 verdade. Como é que foi isso, Daniel? Fala pra gente. Mas, Ulo, foi necessário deixar algumas coisas de lado. Sim. Nada que criasse nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de trauma, de momento algum, de maneira nenhuma. O que aconteceu foi que a gente criou, recebeu a responsabilidade de ajudar, de continuar e de fazer com que a nossa empresa continuasse viva. Depois dessa sucessão da Princesa do Sul e da Transpiauí, nós tomamos a decisão de criar uma outra empresa para tentar colocar, tentar colocar um serviço ainda um pouco mais diferenciado e já um pouco mais adaptado à realidade do momento. Sim. Então isso fez com que a gente criasse uma empresa que tinha um foco muito mais personalizado no nosso atendimento. Talvez para imprimir uma coisa diferente do que você estava fazendo lá. Não tenha dúvida. As pessoas são empresas tradicionais, toda mudança é muito complicada pelo perfil dos clientes que a empresa já tinha. Entendo. Então a gente teve que criar uma terceira empresa para não deixar um nicho de mercado descoberto, vamos dizer assim. Entendi. E os desafios de implantar isso? Uma nova empresa com o modelo de uma empresa tradicional. Você buscou onde essa possibilidade? A gente procura se atualizar, procura acompanhar o que está acontecendo em outras empresas fora do Piauí, em outros estados, Brasil afora. Ler muito, estudar muito. E isso fez com que a gente visse o que é que tem que ser colocado em uma empresa para que ela consiga sobreviver nos dias atuais. Quais são os desafios enquanto líder, Daniel, que você tem no seu dia a dia? Motivar, fazer com que as pessoas acreditem no que a gente está pregando, determinando de certa forma. Como você faz isso? Irmão, primeiro, respeitando todos que estão com a gente, respeitando nossos usuários, não tirando a importância de nenhum deles e fazendo com que eles vejam que a gente está ali envolvido de corpo e alma naquilo. E isso eu acredito que é o passo, é o exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante. Um bom dia, uma boa tarde, um aperto de mão, um abraço. Ver você encontrar sua mãe todo dia e ainda pedir a benção, respeitar a opinião deles, por mais que a gente tenha que explicar muitas vezes que as coisas mudaram, faz com que as pessoas vejam que a gente não está ali para simplesmente impor, mas fazer com que a gente motive, envolva o pessoal e traga eles para a realidade hoje. Isso acaba trazendo aí um clima organizacional muito mais familiar. E muito bom. Muito bom. Muito bom. E os desafios de mercado? Esses são danados. Esses dão trabalho. Como é que você supera esses desafios, Daniel? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você falou numa empresa com 400 funcionários. Aliás, duas empresas tradicionais, com modelos tradicionais. Os desafios são imensos, são enormes. E ainda coloca uma outra empresa, com um modelo diferenciado, que é dizer, isso exige uma capacidade de gestão absurda, porque o mercado impõe isso. Verdade. Quais são esses desafios que você tem no seu dia a dia que você consegue superar? E como você consegue superar isso, Daniel? O primeiro desafio disso tudo foi envolver toda a família, para que todo mundo se dedicasse, de certa forma, Masulo. Não posso dizer que isso foi um trabalho. Nós somos extremamente afortunados de união entre nós, irmãos e primos. E é um grupo pequeno, mas que se pudesse ter mais gente para trabalhar, seria excelente. É uma operação grande, vasta, larga. E a gente se envolveu em prol de fazer o que foi combinado, o que foi determinado em comum acordo, botando o hábito de se reunir, botando o hábito de almoçar junto, botando o hábito de conversar, de escutar o cliente, de abrir canais de comunicação para ver os feedbacks, para ver o que está faltando. E assim, juntos, tomar decisões sem deixar a vaidade superar. Sempre foi assim? Sempre. Sempre foi assim? Sempre. E isso é o que nos deixa muito felizes. Os nossos pais, os nossos avós, as divergências são diárias, mas o respeito na tomada de decisões, no diálogo e na discussão é que faz a diferença, mais ou menos. Faz toda a diferença. Nós vamos para um intervalo comercial e eu quero voltar aqui, a partir do próximo bloco, para a gente conversar um pouco sobre família. Tudo bem. Está certo? Está ótimo. Eu acho que faz parte, para que você possa ter um equilíbrio, você conseguir alinhar o lado profissional com o lado familiar. Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós vamos a um break rápido. Você que está nos assistindo aí, continua com a gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Desafio das empresas familiar são inúmeros. Um deles, porque você vai ter que saber administrar, tanto o lado profissional como o lado familiar, porque eles estão juntos, estão inseridos. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso você trabalhar em algo que você sabe que é teu, que você vai ter expectativa de crescer. Apesar das críticas, que muitas vezes falam assim, ao nepotismo na empresa familiar, realmente, ah, mas tem que ser competente para estar lá. Porque os pais, eles não vão dar um cargo de liderança para um de fora, eles vão dar preferência para os seus filhos. Mas isso tem que ter competência, né? Os pais, eles sempre atentaram para isso. Eles dizem, Ana, você vai ter que estudar, ter conhecimento, porque eles não são formados. Mas eles se preocupam em formar os filhos para estar à frente dos negócios. Entendeu? A sua formada em administração, tem uma que é advogada, a outra é tecnóloga e bióloga. E assim, o outro também é administração, para melhorar a empresa. No caso, tornar uma empresa profissional, mas realmente com base familiar. Como foi que a gente se tornou empresa familiar? Meu pai, ele era autônomo, ele foi motorista, caminhoneiro. Ele exerceu várias funções, né? E minha mãe era funcionária pública. Quando ela se aposentou, ela sentiu uma necessidade de continuar trabalhando. Então, eles compraram um sítio e lá surgiu essa ideia, né? De colocar uma empresa de fábrica de poupas de frutas. Que muitos nem acreditaram, né? Como é que eles iam ter condição de chegar. Ele sendo comerciante, minha mãe é professora aposentada. Como é que eles iam ter essa fábrica? Mas assim, minha mãe é uma pessoa muito persistente. Ela vai atrás, ela corre. Buscou todos os meios. E graças a Deus ela conseguiu, sabe? Com muita fé, determinação. Foi persistente. Chegava nas lojas, a gente não tinha nenhum know-how pra estar no mercado. Nenhum conhecimento. E ela ia lá nas portas de supermercado. Pedir pra colocar. E graças a Deus hoje a gente tá nos melhores supermercados, nas melhores redes. Em toda. A gente tem de escolas, lanchonete, colégios. E as grandes redes de supermercado. Tanto do Piauí como do Maranhão. E aí, mas cada dia a gente tem desafios, né? Não é fácil você, no Brasil, ter uma empresa, as cargas tributárias é muito altas. São muitos prejuízos. Mas mesmo assim é compensador você ver que uma empresa que começou por um casal, hoje emprega mais de 50 pessoas direto e indiretamente. Eu creio, assim, se a gente conseguiu estar ao lado do sol, brilhando, com esse reconhecimento, foi muita persistência, sabe? Muito não na cara, mas você acreditar no que você faz. E eu acredito que a Rio Grande é uma empresa de respaldo. E fé em Deus, com certeza, ela vai se pendurar por muitos anos, se depender da família. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti